Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um MaquiFala, como eu falei da última vez no vídeo pra vocês do MaquiFala, que eu ia fazer semanal, então eu vou fazer aos domingos, porque eu acho que fica um dia legal pra vocês assistirem um vídeo de conversa, e hoje eu tive que fazer aqui, na mesa, onde eu fiz alguns MaquiFala, se arrumei comigo das outras vezes, porque a minha mesa ainda tá pra trocar, que a minha mesa nova já chegou, e a mesa minha temporária não cabe câmera, não cabe tripé, não cabe nada disso de largura, então hoje eu vou fazer aqui, mas nos próximos eu vou fazer lá na minha mesinha, tá bom? Então gente, eu vou fazer uma maquiagem que foi o que me pediram, acho que duas pessoas ou três, com essa paletinha aqui da Eudora, eu fiz resenha lá no blog, se você não viu ainda, confere lá no misturafeminina.com, essa paleta aqui é linda, porque ela é bem neutra, tem as cores neutras pra tudo, um champanhe, um marronzinho e um preto, então serve pra qualquer tipo de pele, combina com tudo, se você quer maquiar rapidinho, você pode levar na sua bolsa, então me pediram pra fazer uma maquiagem só com ela, então eu vou usar só isso aqui de sombra hoje, vou usar uma maquiagem neutra que combina com tudo pra todo mundo gostar, então vamos começar. Gente, o intuito desse vídeo não é um tutorial, tá? Então eu vou fazendo e mostrando rapidinho as coisas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou responder pra vocês as perguntas que me fizeram lá no Instagram, no Facebook, na minha página pessoal e na fanpage, sobre os meus cachorros, que uma leitura deixou essa sugestão de assunto e eu achei bem legal, porque faz muito tempo que me perguntam sobre eles e tudo mais, então acho que fazendo aqui uma coisa concentrada vai ser mais legal, então eu vou responder perguntas de vocês que vocês deixaram lá, tá? Gente, tiveram bastante perguntas, eu fico muito agradecida, então se eu não conseguir responder todo mundo, se eu achar que ainda ficou muita pergunta pra trás, eu posso fazer uma parte 2, tá? Mas eu vou tentar responder o máximo que eu puder e eu percebi também que tem algumas perguntas meio repetidas, então eu vou tentar responder de todo mundo e se eu não falar seu nome, Me desculpa, mas eu espero responder a pergunta de todo mundo. Vou começar com o Pente Pote da Mac e com a pergunta da Angel Nandes, ela perguntou se eu passeio com os cachorros todos os dias. Gente, isso é uma coisa que eu deveria fazer, eu sei, passear com eles todos os dias, mas acontece o seguinte, o Clark, que é um machinho, né, ele é muito ansioso, então, quando eu vou passear com ele, ele puxa, gente, demais, vocês não tem noção, ele falta arrancar meu braço fora, e eu acabo machucando ele, opa, não sei a mesa, e acaba machucando ele, ele fica enforcando, ele fica tossindo, ele fica sem ar, porque a coleira pega no pescoço. Então, é muito difícil passear com os dois, porque a Lana é super tranquila, mas o Clark é muito ansioso, então eu tenho que esperar meu marido chegar, e muitas vezes ele chega cansado. Então, assim, não passeio com ele todos os dias, deveria, deveria, mas não passeio, tá? Mas eles são cachorros muito tranquilos, ficam sossegadinhos aqui em casa, então, eu passeio de vez em quando, mas eu quero esforçar a passear mais. A Alcilene, underline, costas, e outras pessoas perguntaram, perguntam semelhantes. Os vizinhos entendem quando eles latem? Gente, nunca ninguém reclamou. Aqui no prédio, é normal, eu vou fazer agora o conca, vou com esse marrom, tá bem suave. Aqui no prédio tem bastante cachorro, então, ninguém reclamou até agora comigo, comigo, então, e se reclamar também vai levar um safanão na orelha. Porque as pessoas fazem outros tipos de barulhos de outras formas, e eu nunca reclamei. A não ser que, assim, né, barulho de reforma fora do horário, aí eu reclamo porque é uma coisa que se eu não posso fazer, por que o outro tá fazendo? Então, vamos respeitar o horário, porque aqui a reforma é até as seis da tarde, e vizinho aqui de cima quer fazer reforma de duas horas da manhã, aí eu reclamo mesmo. Mas na questão do cachorro, gente, é o que eu falo, as pessoas arrastam móveis, eu não reclamo, eu não ligo, não sou uma vizinha chata, sabe? Então, o vizinho de cima ou de baixo arrasta móvel, não reclamo. E eu digo assim, gente, fora do horário, depois das dez da noite. E eu não tô nem aí, eu não reclamo, eu já ouvi pessoa ligar liquidificador, aspirador, à noite, e eu nunca reclamei. Então, eu acho que é meio injusto o pessoal reclamar dos meus cachorros, porque na verdade, gente, eles só latem quando eu e o Neto chegam. Então, quando a gente chega àquela festa, né, eles latem, a gente abaixa, tenta fazer carinho o mais rápido possível, pra eles não ficarem latindo muito, quando a gente chega muito tarde, tipo, de madrugada. Mas nunca reclamaram, então não tenho o que dizer. Mas se reclamarem um dia, a minha resposta vai ser essa. Vocês fazem barulhos de outras formas, com criança, criança, eu choro o dia inteiro, eu nunca reclamei. Então, acho que ninguém tem que reclamar dos meus cachorros também, né? Patizago perguntou uma pergunta também que muita gente perguntou, que é do Xixi do Clark. Ela perguntou assim, Xixi do Clark, ele faz dentro do AP? Tem um machinho dentro do apartamento e não é muito legal. Estou até procurando uma casa para mudar. Não precisa, calma. Adotei e estou levando ele para castrar hoje, espero que melhore. Muitas pessoas perguntaram isso, como que é dentro do apartamento? Como que eu lidei com isso do macho fazer xixi em tudo quanto é lugar? Então, tiveram muitas perguntas semelhantes, então já vou responder de todo mundo, tá? Gente, o Clark, ele é um cachorro muito, muito ansioso. Agora eu vou usar o marronzinho de novo aqui no canto, mais potencializado. O Clark, gente, ele é um cachorro muito ansioso. Então, ele fazia muito xixi fora do lugar para chamar atenção minha, do neto e da Lana. Então, ele fazia xixi, gente, no apartamento inteiro. O meu apartamento fedia mijo de cachorro quando eu peguei ele. Aí, na verdade, assim, quando ele virou mocinho, assim, né? Porque quando ele era filhotinho, ele fazia só no jornal, depois ele começou a fazer na casa inteira. Fazia no pé da minha cama, fazia nos... como chama isso aqui? No rodapé da casa todo. Fazia no pé do meu sofá. Fazia no meu sofá, tanto é que eu mandei o sofá embora. E já fez muito xixi na minha cama, muito, gente, vocês não têm noção. Fazia na cozinha. Quer dizer, na cozinha, gente, foi o lugar que ele menos fez. Ele fazia mais aqui na sala e no meu quarto. Então, era para chamar atenção mesmo e marcar o território dele, né? Com a Lana e tudo mais. Então, gente, eu tive um problema sério com isso no começo. Tentei de tudo. Tentei limpar com cloro. Tentei limpar com aquele produto verde, o Herbavete, que eu tenho até hoje. É muito bom, mas, gente, quando o cachorro tem que marcar território, não há nada que o impeça. Então, a melhor solução que eu tenho para falar para vocês com garantia, com propriedade, é a castração. A castração, ela é perfeita para tudo. E, assim, acho que de imediato que a gente vê o efeito de imediato é o xixi do macho. Gente, quando o Clark e a Lana foram castrados, faz acho que dois ou três anos que eu castrei eles, eles... A Lana sempre fez xixi no lugar, então, quanto a ela, eu não percebi diferença nenhuma. Assim, de olhar a diferença no comportamento. Mas o Clark, parece que foi uma chave que desligou na cabeça dele, assim, ó. Xixi, 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 quero fazer xixi em todo lugar. Castrou, plim, a chave desligou. E no mesmo dia da castração, quando ele chegou, ele foi fazer o xixinhozinho dele, ele foi lá no jornal, fez. Eu fiquei de cara. E ele voltou, e assim foi até hoje. Eles escapam, os xixis escapam. Mas, gente, eu tenho que dizer que o xixi, ele escapa aqui dentro da sala, porque eles fazem xixi ali na minha sacada. O banheirinho deles é ali. Quando o jornal tá muito molhado, vamos supor que choveu à noite e garuou, ou então tá muito frio e o jornal não seca, eles não pisam no molhado. Então, se o jornal tá muito molhado e passou a noite e eu não troquei, né, porque eu tava dormindo, porque eu troco o jornal toda hora, eles fazem na sala. Então, tem esses escapes, mas não é a questão do território, é diferente. Então, gente, castração é a solução. Se o seu cachorro faz xixi dentro de casa e você não consegue fazer ele parar, castre o seu cachorro. É o que eu digo pra vocês. Fabiana.florpereira, e agora eu vou passar esse clarinho na minha pálpebra. Ela perguntou se eu dou banho em casa ou no pet, se eu não tenho medo que judiem deles no pet. Eu dou banho em casa de vez em quando, mas também é muito difícil de dar banho neles em casa, porque eles não são pequenininhos, assim, minúsculos. Então, o meu box, né, aqui no apartamento é muito pequeno e a minha porta do box é de abrir e fechar, não é de arrastar. Então, a porta fica batendo na gente, gente, é um saco. Fora que eles são muito peludões, mesmo quando eles estão com pelo curto, demora muito pra secar. Então, eu prefiro dar banho no pet. Mas quando o negócio tá crítico, eu não quero levar no pet, ai, não tô afim, ai, tá faltando grana, sei lá, aí eu dou banho em casa mesmo, porque tem que dar, né? Então, assim, se eu tenho medo que judiem deles no pet, sim, mas eu já arranjei um pet super de confiança, gente, aqui em Santo André, que fica na Queiroz Filho. E, assim, é um casal que são os donos, então um deles é o que busca e leva nas casas e tal, e o outro é o que tosa mesmo. Eles têm vários auxiliares, mas um deles é o que tosa e é o que cuida do Clark e da Lana. Gente, eles são tão amorosos e eu amo eles, eles de paixão, eles são apaixonados por animais, eles são tudo de bom, gente. Então, assim, se eu puder indicar pra você que mora aqui em Santo André um pet shop que é barato, de confiança, que vão tratar super bem os seus bichinhos, é esse pet shop, acho que é Patas da Fama, que chama. Então, é tudo de bom, gente. Eu vou deixar o endereço pra vocês aqui no box de informação e, quando vocês ligarem lá, vocês podem falar que foi a dona do Clark e da Lana que indicou eles pra vocês, tá? Porque eles vão ficar muito felizes e eu gosto muito, muito, muito deles, eles tratam super bem eles. A tequila, que é a cachorrinha da minha avó, da minha mãe, também eles amam a tequila de paixão e a tequila por ser uma cachorrinha adotada, tudo. Então, eles amam, gente, amam, amam, amam. Então, eu não tenho medo por conta disso, porque eu já conheço eles e sei da índole deles e sou apaixonada por eles, então, por isso que eu não tenho medo. Mas, sempre tive esse cagaço de judiarem dos meus cachorros, sabe? O que eu sei que acontece, é muito complicado. Ana Carla perguntou, o que você acha de cães em lugares públicos, como no shopping? Um shopping da minha cidade em dias da semana e seguindo algumas regrinhas, como estar na coleira e limpar a sujeira, foi liberado os cães andarem no chão. Você leva os seus pets para passeios assim? Eu acho super legal, gente, eu acho que é válido, acho que se você quer ir no shopping levar seu bichinho, se ele for comportado, vale super a pena. Mas, eu não levaria o Clark e a Lana, porque eles não são muito sociáveis. Lana, o que tá fazendo? O Clark e a Lana, eles não se dão muito bem com outros cachorros, digamos assim. Não que eles vão morder os cachorros, eles latem muito, eles fazem muito barulho. Então, assim, não ia dar muito certo, fora que, meu, eles iam cagar o shopping inteiro, mijar o shopping inteiro, porque a Lana e o Clark são muito mijões e muito cagões. Então, não ia dar certo. Então, melhor eu levar na rua. E nem na rua eu levo, gente. Eu passeio com eles só aqui dentro do condomínio, porque agora com essa onda de assalto, de levar cachorro de raça, eu morro de medo. Então, não passeio com eles na rua, passeio com eles aqui dentro do condomínio e pronto. A Tati Tim, acho que é isso. Por morar em apartamento, o espaço é pequeno para eles gastarem energia. Então, como é o temperamento deles? Beijos, Julinda. Beijo pra você, Tati. Eu não tô me maquiando, né, gente? Vou continuar aqui me maquiar. Agora eu vou pegar esse pincel aqui e vou passar no preto. Gente, eles, depois que castraram, viraram outros cachorros, tá? Eles eram muito... Eles já eram muito sossegados, mas agora eles são uma tranquilidade total. Vocês não têm noção. Vou fazer só aqui na raiz do cílio. Eles são muito tranquilos, gente. Muito mesmo. Então, eu brinco com eles de jogar as coisas, às vezes. Bolinha que eles têm aqui em casa. Às vezes eu brinco com eles durante o dia, também pro vizinho não brigar comigo. Mas é assim que eles gastam a energia deles. Mas, gente, normalmente eles ficam dormindo o dia inteiro. É muito sossegado. Então, não tem segredo, sabe? Assim, não tem mistério com eles dois. Eu fui abençoada, porque eles são cachorros muito tranquilos. Mas, eu passeio com eles de vez em quando. Então, aí eles conseguem gastar energia. Eles cansam... Eu deixei eles cansarem muito no passeio. Até eles pedirem pra subir. Aí a gente sobe. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Ah, e ela perguntou também se eles são adestrados e se eu penso em adotar um gato. Não, eles não são adestrados. E eu não penso em adotar o gato, justamente por conta do Clark e Alana serem meio assim com outros bichos. E eles não são muito sociáveis. Então, não sei se ia dar muito certo. Mas, eu queria muito, gente. Ter mais um gatinho, ter mais um cachorro. Mas, infelizmente, não dá. A Dé Ramos perguntou se eu trato eles igual gente. Ó, a gente, vou pegar o lencinho pra limpar aqui embaixo. Porque a maquiagem tá praticamente pronta. No sentido, assim, de conversar, tratar que nem nenê, pegar no colo. Esse tipo de coisa, sim. Mas, gente, eu acho que cachorro tem que ser tratado que nem cachorro. Cachorro não é gente. É a minha opinião, tá, gente? Mas eu respeito quem pensa de outra forma. Eu acho que tem certas coisas que pra mim não rola, sabe? Então, pra mim, cachorro é cachorro. Gente, é gente. Tem que ser tratado com respeito. Eles têm que ser tratados com muito amor. Eu trato os meus que nem... Não que nem criança no sentido de gastar milhões. Nossa, ter uma cama personalizada. Essas coisas que eu acho meio fútil, assim. Mas eu deixo eles subirem na cama. Eles ficam no sofá. Eles ficam onde eles quiserem. Eu dou das minhas coisas pra eles comerem. Eles ficam no meu colo. Se eles estão sujos, eu dormo comigo do mesmo jeito. Então, eu trato que nem criança, assim. Eu trato que nem gente. Mas eu acho que cachorro tem que ser tratado que nem cachorro. A blog dela Volpe perguntou se eles são adotados ou comprados. E o que eu prefiro e por quê? E falou que eles são fofos. Obrigada. Gente, eles são comprados porque... Na época, eu não era muito ligada nesse tipo de coisa de adoção. Foi há cinco anos atrás. Então, eu comprei eles de um... Na verdade, assim. Eu não comprei em pet shop. Eu comprei de um rapaz que a cachorrinha dele deu cria. Então, eu comprei. Aí, gente, ele me mostrou a cachorra. E, gente, a cachorra tava impecável. E ele tinha tanto medo de judiarem dos bichos dele. Que ele mesmo fez o curso de banho e tosa. Ele me mostrou. Eu entrei na casa dele e ele me mostrou tudo. Ele tinha todos os aparatos pra dar banho e tosa nos cachorros dele. Porque ele falou que já judiaram muito nos cachorrinhos dele. Então, eu acreditei, sabe? Eu dei um voto de confiança nele. E outro. Ele mora aqui perto da minha casa. Então, foi indicação de uma outra pessoa. Mas, hoje, eu não sei se eu compraria mais. Mas, hoje em dia, eu adotaria com certeza. Tanto é que, se eu mudar pra uma casa, eu quero adotar mais um cachorro. Então, eles são comprados, sim. Mas, de um rapaz numa casa. Não é uma feira. Não comprei feira. Não comprei pet shop. E não foi de uma cachorra que ela é máquina de criar neném, sabe? A Elis Tecchio, acho que é isso o nome dela, perguntou se... Ela fez várias perguntas, mas eu vou dar uma resumida, tá? Ela perguntou se, às vezes, rolam umas briguinhas entre a Lana e o Clark. Se eles são de boa. Se eles são castrados. Eles não brigam, gente. Nada. Ah, deixa eu me maquiar, porque eu tô falando muito e não tô maquiando nada. Vou passar um lápis agora, gente. Que é o verdão da Candice Berenice. Na linha da. Eles não brigam, gente. Nada. Nada, 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 nada. Às vezes, eles entram numas brincadeiras que eu acho que é briga, mas não é. Então, assim, eles nunca brigam. Porque, gente, eles são irmãos por parte de pai. E eles... Eu vou passar agora a mesma iluminadora. Gente, aqui é a minha sobrancelha, tá? Eles são irmãos por parte de pai. E eles nasceram com um dia de diferença. Então, um nasceu no dia 9 e outro nasceu no dia 8. Ou um nasceu no dia 9 e outro nasceu no dia 10. Uma coisa assim. Então, não sei se é por conta disso. Não sei, gente, se ele tem alguma coisa a ver, né? Posso estar falando merda. Mas, eles não brigam. Nada, 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 tá? Eles se dão super bem. E... É tudo de bom. Graças a Deus. Não tenho o que reclamar. E ela perguntou se eles são castrados. E sim, como eu falei, há 3 anos. 2 ou 3, não lembro. Que eles são castrados. A Cintia Balbino. Beijo sim. Conheço ela há muitos anos já. Ela perguntou. Como faz pra você tirar os nozinhos das orelhas quando acontecem de ter? Pra tirar os nozinhos, eu penteio. Ou então eu corto. Quando dá aquele nó, porque a lana, gente, ela é um massacre. Ela se coça demais. Eu passo a rímel. Ela se coça muito, muito, muito. Gente, eu ia fazer delineador, mas eu tô falando tanto que não vai dar certo. Então, não, eu vou fazer, tá? Ela se coça o tempo todo. Então, assim, tipo, é massacre. Acaba embolando muito. Então, eu... Ou eu vou lá e penteio. Quando eu vejo que o nó é pequeno e dá pra pentear. Se não, fia, é na tesoura mesmo. Eu vou lá e meto a tesoura e corto aquele nó. E pronto. Já era. Depois o tosador arruma. Eu amo essa máscara, mas ela empelota tanto o produto nas cerdas que, olha, gente... Se você não tomar cuidado, você fica com dois cílios. Tanto que gruda. Ó, ó. Eu tô ficando com dois cílios. Porque eu quero desembaraçar aqui o que embaraçou. Mas eu não consigo. Ah, mas eu vou tentar. Pera. Tira a bolinha que ficou aqui. Tira esse cantinho aqui. Tira esse cantinho aqui. Pronto. Encheu de... Ai, gente, eu sou ótima. Bom, Fran K. Moraes perguntou. Ju, qual é a idade deles? Onde eles dormem? Como é ter cachorro em apartamento por ser um espaço pequeno? Eles têm... Vou fazer cinco anos. Agora é julho. E eles dormem na minha cama. Sou dessas. A vida dos cachorros, gente, é muito pequena para eles não dormirem na nossa cama. Deixa o seu cachorro dormir na sua cama. É tudo de bom. Eles esquentam a gente. É mara. No verão, o Clark e a Lana dormem mais no chão. Eles não conseguem. Gente, agora eu vou passar água termal. Eu vou acelerar aqui porque eu tô falando muito. Água termal. Uma leitura me deu essa dica. E eu vou seguir. Água termal antes. Base, tá? E vou passar com a minha nova esponjinha da Real Techniques. Passar a base Last Infinity da Rimmel London. Então, gente, eles dormem na minha cama. Tudo de bom dormir com o cachorro na cama. Amo, 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 amo. Cachorro, gente, dormir na cama da gente é mara. Eles esquentam a gente. Sempre tem um travesseirinho. Eles são fofos. É tudo de bom. Sabe por que você não deixa o seu cachorro dormir na sua cama? Não entendo. Juro que eu não entendo. Deixa o seu cachorro dormir na sua cama, minha filha. Não vai trazer doença, nada. Deixa ele dormir na sua cama. Você não vacina ele? Se você não vacina, você vai estar errada. Que é a causa polêmica, né? Então, gente, eles dormem na minha cama. No verão, como eles são peludos, eles não aguentam. Então, eles vão pro chão. É deles. Então, só no inverno mesmo que eles ficam mais coladinhos na gente na cama e não descem por nada. Só pra fazer xixi e voltam. Verão, o Clark mesmo, gente. Ele é mais calorento assim, ele tem calores. Ih, minha filha, ele desce e não sobe mais não. Agora, no verão, no inverno, é um grude. É na cama o tempo todo. E ela perguntou como é eu ter um cachorro em apartamento por ser um espaço pequeno. Gente, é tranquilo. Porque eu peguei eles desde pequenininho. Eu peguei eles com 45 dias. Tô parecendo fantasma, camarada. Eu peguei eles com 45 dias. Então, foi super tranquilo. Eles já são acostumados a morar em lugar pequeno, entendeu? Agora, quando você pega um cachorro já grande, aí eles têm que acostumar. A Franca Moraes perguntou pra uma outra pessoa, mas eu vou responder pra ela. Ela perguntou, o que mudou depois que eu castrei? O que mudou depois que castro o cachorro? Gente, tudo. Eles ficam mais tranquilos. O xixi, como eu falei, do macho, não tem mais fora do lugar. Então, eu falo por experiência minha, assim, sabe? Vou passar corretivo da Natura, tá? Por experiência minha, gente. O Clark, ele foi tudo de bom quando eu castrei do xixi. Foi na hora a mudança, não foi gradativa, foi na hora. Então, é tudo de bom. Fora que você evita um monte de doença. Nas feminhas, você evita um monte de doença de colo de útero, de mama. Então, assim, gente, é tudo de bom, sabe? Tudo de bom. Eu sou meio psicona. O pessoal fala, vai, você não vai botar pra... Você não vai botar pra cruzar. Gente, eu quero um cachorro. Fala, minha filha, eu nem te conheço. Como é que você tá querendo um cachorro, um filho, um neto meu? Você tá louca? Eu não sei como você vai tratar meu cachorro. Você não sei como é que você vai... Onde você vai botar ele? Você vai deixar ele no quintal, amarrado numa corda? Então, gente, eu sou meio psicona, sabe? Eu não ia querer doar ou vender nenhum dos cachorros. Vou passar o pauzinho fit me na Maybelline aqui na área da olheira. Eu tenho certeza que eu não ia doar pra ninguém. Eu ia querer ficar com todos os filhotes. Porque eu ia ficar pensando, o que estão fazendo com os meus filhotes? Onde eles estão agora? Estão presos numa corda? Num quintal? Na chuva? Eu sou meio doidona, gente. Não ia dar certo pra mim. Então, por isso que eu nem quis fazer nada de... Nada. Ah, aí a Fran perguntou se tá em dúvida se castra as dela. Castra? Pelo amor de Deus, gente. Castra? Castrem todos os seus bichos. Castrem. A Tati Sabaldo, acho que é isso, perguntou. Ju, como seu piso é taco de madeira, não fica cheirou manchado com xixi? Beijos. Então, Tati, se você ver meu piso, minha filha, é uma beleza. É tudo estragado, podre, por causa dos xixis. Vou passar esse pose aqui no rosto todo. Só pra selar a base. O meu piso, gente, ele é todo cagado, todo levantado, por causa dos xixis do Clark. Então, se eu tivesse castrado ele, quando ele nasceu, assim, já quando podia, nada disso teria acontecido. Foi culpa minha. É o instinto dele de fazer xixi em qualquer lugar. Então, o meu xixi... O meu xixi. O meu piso não é manchado, mas ele já tá todo meio que levantado de onde o Clark fazia mais xixi. Ah, e o cheiro ficava, sim, quando ele fazia xixi direto. Mas, depois, quando eu vi que ele parou mesmo de fazer xixi, eu dei uma boa molhada no piso. E passei muitas vezes pano, e onde ele já tinha levantado mesmo, não tinha mais jeito. Eu fui lá e coloquei um pouquinho desse produto que chama Herbavet, que vende em qualquer pet shop. Vou passar agora, gente, um pouquinho de bronza, que é muito branca, né? E vou usar esse pincel aqui da Cidonaleis, que é o FB05. E vou responder a Cristiane agora a perguntas do Facebook. Cristiane Cardoso perguntou, os dois têm a mesma idade, eles fazem bagunça juntos ou ficaram mais calmos com a companhia do outro? Cris, eles têm, vão fazer cinco anos, e sim, com a companhia um do outro, eu percebi que eles ficaram muito mais calmos. Quando a gente foi pegar eles, ele, na verdade, vai pegar um só. Nossa, tá linda, linda. Na verdade, eu e o Neto pensamos muito bem, falamos assim, bom, se for pra pegar um só, não, vamos pegar dois. Porque aí um faz companhia pro outro. Porque na época nós dois trabalhávamos fora, eu não trabalhava com o YouTube, não trabalhava em casa. Porque a gente já conhecia um caso de uma prima minha que tinha uma cachorrinha, e ela comia as patas por ficar sozinha, tudo mais. Então, é claro, gente, que depende muito de cachorro pra cachorro, não são todos que vão agir dessa forma. Mas eu fiquei com puta de um medão do meu cachorro ter isso, então eu falei, não quero. Mas eles se dão super bem, gente, eles ficam super tranquilos sozinhos. Eu acho que tem até uma pergunta assim. Ana Novaes também fez várias perguntas legais. Ela perguntou, você pegou eles com quanto tempo? Então, falei, com 45 dias. Foram os dois juntos? Sim. Como foi no começo? Foi super tranquilo, gente. Parece que já tinha cachorro, assim, sozinha há muito tempo. Foi muito tranquilo, eu já sabia como cuidar, sabe? Foi muito sossegado, porque eu sempre tive cachorro com a minha mãe, minha avó, tal. Então, sempre tive cachorro. Eles se relacionam bem, super bem, como eu falei já nas outras perguntas. Como você faz com os passeios? Também já respondi. E quando você vai viajar? Onde você costuma deixá-los? Gente, aí tem um problema, eu não viajo. Porque eu não tenho medo. O que eu vou fazer com eles? Vou passar esse blush caramelo da Avon, que eu amo. Então, gente, aí fica a pergunta. O que fazer? Mas, assim, agora eu já conheço uma veterinária, que é cliente lá do salão da minha cunhada. E ela é mara. E ela faz como se fosse um hotelzinho na casa dela. Então, ela cobra um valor X, que eu achei um valor muito bom. Então, eu vou fazer isso quando eu pretender viajar mais pra frente. Tipo assim, se é uma viagem bate e volta, vou de manhã e volto à noite, eles ficam sozinhos o dia inteiro tranquilos. Se eu preciso dormir, aí a minha mãe vem aqui em casa. Porque eu moro um quarteirão de distância da minha mãe. Minha mãe vem aqui em casa, dá água, comida, eu fico um pouquinho com eles e eles ficam tranquilos. Então, assim, teve vezes que eu já fui pra praia e fiquei um fim de semana, por exemplo. Minha mãe vinha aqui em casa todos os dias e fazia isso. Mais viagens de uma semana, mais assim. Eu nunca viajei depois que eu tive eles. Depois que eu tive eles, parece que nasceu de mim, olha só. Depois que eu peguei eles, nunca mais viajei muito tempo. Então, é um problema. E ela pediu pra contar uma mania de cada um. A Lana, ela não gosta de beijo, então você vai dar beijo nela. Ela sai mesmo, ela vira do avesso se deixar, porque ela não gosta de beijo. E o Clark já gosta muito de beijo e ele é mais agarrado comigo. Então, essa é uma das manias deles. A Erika Alves perguntou como era deixá-los sozinhos o dia todo quando eu trabalhava fora. Tranquilo, gente. Eu segui uma dica do Dr. Pet, que foi de quando eu saísse, eu não falasse tchau, tchau, tô saindo. Não dava tchau. Eu simplesmente pegava um biscroque, ou metade de um biscroque, dava pros dois, fechava a porta e saía. Não falava nada. E, gente, funcionou muito, muito, muito desde o começo. Então, eles estão acostumados. Quando a gente vai sair, eles não gritam, eles não choram, eles não fazem escândalo. Eles ficam tranquilos, então é super sossegado. Eu fazia isso, eu faço até hoje. Dão uma bolachinha, ou então dão um biscroque e saio, sem falar tchau, sem falar daqui a pouco a mamãe volta, dá beijo, aquela coisa toda. Não faço isso. E deu super certo desde o começo. Então, uma dica aí, se você quer ter um cachorro, ou tem um cachorro pequenininho que tá com esse problema dele chorar quando você sai, dá uma bolachinha que aí ele vai comer e você consegue sair tranquila e aí ele esquece. A Aline Nunes fez uma pergunta muito legal, que ela perguntou assim, os seus comem ou já comeram a sujeirinha, ou seja, o cocô, gente? Se eles comem cocô, é isso que ela quer saber. Ela disse, o meu tem um ano e meio e ainda faz isso, nem com remédio resolveu. Gente, o Clark come cocô até hoje, tá? Aceitem. Vou passar esse iluminador que eu devia ter passado antes do pó, mas vou passar assim mesmo. Vou dando batidinhas assim, ó. Gente, o Clark come cocô até hoje. Eu já dei coprovete, eu já botei pimenta no cocô, eu já dei bronca, eu já fiz de tudo. Não adiantou, não adiantou de nada. A minha vete falou que é comportamental. Então, gente, o negócio é aceitar, sabe? Porque não tem muito o que fazer. Pelo menos, não vou ficar brigando com o cachorro por causa disso. Deixa ele comer o cocô dele tranquilo, não vai fazer mal a ninguém, né? Então, assim, só pode fazer mal pra ele, mas até hoje não fez, então deixa ele comer, sabe? Tudo bem. Ó, gente, esse iluminador é mara. É o da Conteograma. Então, assim, não tem muito o que fazer, eu acho. O coprovete não dá certo pra alguns cachorros, mas pra outros não. O Clark não deu certo. E a Lana não come. A Isa, um beijo pra vocês, linda, maravilhosa, perguntou o que fez eu escolher essa raça e conta de uma curiosidade. Porque eu sempre amei cachorros mais peludinhos, então eu já tive o Poodle, então eu gosto de cachorros peludinhos, assim, então eu gostava muito dessa raça alhasa ou shih tzu, porque eles são muito fofinhos, assim, de pelos, eu gosto muito de cachorro peludo. E outra porque eu pesquisei e eles são tranquilos pra morar em apartamento, e é verdade. Então eles são super sossegados, gostam de criança, então foi mais ou menos por isso que eu escolhi. A Thalita Ferreira perguntou, eles fazem xixi em lugar específico do apartamento? Se sim, como você educou eles e se não, como você convive com os dois cachorros fazendo xixi em todo apartamento? Sim, eles fazem xixi lá fora na sacada, no jornal, porque foi o lugar melhor que eu encontrei no apartamento pra eles poderem fazer o xixi deles. Agora eu vou passar, gente, máscara embaixo. E foi o melhor lugar que eu encontrei pra eles fazerem o xixi, porque aí não ia precisar ficar aqui dentro de casa, sabe? O meu banheiro é pequeno, não ia dar pra sair no banheiro, então ficou na sacada mesmo. E quando tá chovendo, eu ponho aquela fralda e coloco aqui na sala mesmo, então a fralda não vaza e não fica cheiro no ar. Mas só quando tá chovendo, como hoje, por exemplo, a fraldinha tá aqui na sala e não tem cheiro nenhum. Então, o que que eu fiz pra ensinar eles? Eu ia lá fora no jornal, batia no jornal com a mão assim, ó, xixi aqui, xixi aqui. É importante você falar palavras fáceis pra eles, pra eles poderem associar, não gritar e falar num tom, sempre no mesmo tom de voz. Então, eu ia, pegava eles no colo, colocava eles lá. Xixi aqui, aqui, xixi. Se eles faziam fora, eu ia lá no xixi, colocava a cabecinha deles perto do xixi. Não pode, xixi aqui não pode. Ia lá fora, xixi aqui. E assim, gente, por uns meses. E deu certo. Então, você tem que ter paciência, perseverança, não pode perder a paciência com eles, começar a gritar, a berrar, a bater. Não vai adiantar, o cachorro não aprende apanhando, ele aprende você tendo um tom de voz sempre no mesmo, na mesma altura. Não gritando, também não falando muito baixo, um tom firme e que eles entendam. E pra mim, deu certo e acho que vai dar certo pra todo mundo. Mara Rubia perguntou se eles têm ciúmes um do outro. Não, nada, 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 nada. E a Maísa Filgueira perguntou como é a organização, se eles fazem muita bagunça. Eles não fazem muita bagunça. O máximo que eles fazem é, por exemplo, a Lana derruba as almofadas do sofá no chão. Então, já deixou elas todas de um jeito que ela vai deitar e se vai dar almofada e tá tudo bem. Mas eles não fazem muita bagunça, não. Nada, 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 nada. Eles só gostam muito de meia. Então, se tem meia no chão, eles pegam pra poder morder. Então, só isso, mais nada. A Júlia Ferreira perguntou de novo, perguntou do vizinho, né, como que eu faço pra não ter bronca e eu tô correndo porque eu tô com pouca bateria. Já falei, né, e que tipos de cuidados devemos tomar pra evitar as broncas? Eu acho que você tem que ver a norma do seu prédio. Se o seu prédio não pode cachorro, não tenha cachorro. E também, gente, se o cachorro vai latir, gente, o cachorro é cachorro. Então, se o vizinho reclamar, você pede desculpas e fala, olha, filho, eu sinto muito, mas o prédio não proíbe cachorro, então eu posso ter o cachorro na minha casa. E o meu cachorro, ele é cachorro, ele não é gente, então ele vai latir. Desculpa, aceitei que dói menos, eu acho que é assim. Mas eu acho que você também pode ensinar ele a latir menos, digamos assim. Porque, na verdade, gente, o cachorro não vai ficar latindo o dia inteiro. Ele vai latir se ele se sentir sozinho, ele vai latir se ele ficar feliz, se ele estiver com fome. Então, no caso dele se sentir sozinho, é complicado você ter um cachorro e deixar ele sozinho o dia inteiro. Foi o caso que eu pensei quando eu fui pegar os dois. Eu peguei já dois, que aí ele não ia se sentir sozinho. Então, tudo tem uma solução, sabe? Viviane Corrêa perguntou uma coisa legal. Qual a ração que eu dou pra eles? Ela perguntou se eu adotei os dois ao mesmo tempo, então eu já respondi. E a ração que eu tô dando agora é a Dogshall Light. Porque o Clark é meio gordinho, então ele come muito, gente. Pelo amor de Deus, ele come, até explodir se deixar. Então, eu dou a Dogshall Light e eles amam. A Tati perguntou... Tati Tim, de novo, perguntou como foi para decidir o nome deles. Não sei, eu e o Neto pensamos em nomes, assim, tipo, que já seriam nomes meio juntinhos, assim. Então, a gente pensou em alguns personagens de TV, personagens de filme, e aí a gente lembrou do Super Homem. Então, a gente colocou Clark Lana, porque o Neto gosta muito desse tipo de filme, desse tipo de quadrinhos, desenho, etc. Então, a gente colocou Clark Lana por causa disso. Porque a gente já queria nomes, assim, meio que Joia Maria, esse tipo de coisa. Então, a gente colocou Clark Lana por causa disso. E é isso, gente. Acho que eu respondi todas as perguntas. Vocês perceberam que eu não consigo falar muito e me maquiar ao mesmo tempo. Mas, ó, consegui fazer quase todo o rosto. Queria fazer um delineado, gente, mas não vou conseguir. E eu fiz uma maquiagem, assim, tipo, bem neutra, bem suave. Não queria nada forte. Para vocês verem que dá para usar essa paletinha no dia a dia, tranquilo. E fica mara. Eu vou usar hoje, gente, o batom Nala. Eu vou tirar meu lip balm. O Nala da Pausa para Feministas para Tracta, que é, gente, novidade. Eu comprei logo, porque eu estava louca para ele sair. Assim que ele saiu, eu já comprei. E eu não usei ainda, então eu vou usar aqui junto com vocês pela primeira vez. Eu vou gastar um pouquinho ele aqui na minha mão. Porque a Bruna sempre fala para tirar aquela película que vem em volta do batom para proteger. Porque senão, quando você passar, não vai pegar cor. Então, vamos passar o batom. Gente, eu estou apaixonada. Que batom lindo. Eu estou amando batons nesse tom de marrom. Mas esse tem um quê especial. Gente, então esse é o vídeo do Maqui Fala. Eu espero que vocês tenham gostado. Amei essa maquiagem. Eu amo maquiagens, assim, mais neutras. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão da paletinha da Eudora. Para quem não viu ainda, a resenha está lá no blog misturafeminina.com. Fiz a resenha completa, linda, maravilhosa. Esse batom, gente, vai sair resenha em breve para vocês. Vou fazer. Eu amei a sugestão da leitora. Me desculpe não saber o seu nome. Mas, assim, eu esqueci de anotar. Me perdoa mesmo. Mas você sabe quem é você. Me deixou a sugestão. Então, deixe sugestões aqui nos comentários de mais assuntos para a próxima semana. Vamos fazer todos os domingos, então, Maqui Fala. E eu vou soltar no meio da tarde, tá? O vídeo entre 2 e 3 da tarde. Que vocês podem assistir à tarde, até à noite. Felizes e passar o domingo bem comigo, tá? A lista dos produtos que eu usei aqui vai estar no blog. Então, acesse misturafeminina.com. Mais fotos de pertinho do look também vai estar por lá. Ó, gente. Eu até com a camiseta de cachorro hoje especial para esse vídeo do Teba Cachorros. Dá um joinha se você gostou do vídeo. Se você gosta de cachorro. Se você gosta de maquiagem. Se você gosta de conversar comigo. Dá um joinha. Se inscreve no canal. Que você não perde mais nenhum Maqui Fala. Que você não perde mais nenhum vídeo. Que você vê todos em primeira mão. E me siga nas redes sociais, como sempre, gente. Que eu sempre estou atualizando vocês as novidades por lá, tá? Beijo, beijo, beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Sessão de Maqui Fala. Ai, deixa eu soltar o cabelo. Ai, solta esse cabelo, né, gente? Uma sacra. Sente isso. Que difícil. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu não consigo. Você configurar. Eu não consigo. Ah. Música 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 Música